E aí galera, tudo bem com vocês? Hehe, então tá bom. Tô vindo aí com mais um vídeo de Rocket League aí pra dar uma testada num novo aplicativo que eu vou ver se eu utilizo pra gravar gameplays. Deixa eu ajustar aqui. Opa, aí. É pra... É o DVR de jogos que chama, da Xbox, né? Da Xbox Live. Ele vem, é nativo do Windows 10, tá? O Windows original eu sei que vem, que você consegue atualizar ele, mas o pirata realmente eu não sei. Eu vou testar ele aí, beleza gente? E se der algum erro na imagem, alguma coisa assim, vocês me avisam? Eu tô jogando um campeonato aqui do Rocket League mesmo, single player. E só pra testar aí, vou gravar uma partida rapidinho. Vamos lá? Então vambora. Rocket League, Rocket League. Apesar de que, single player, gente, os bots do Rocket League são muito, mas muito ruins, gente. Eu tava tentando jogar esse campeonato no modo All-Star. Ai. No modo All-Star. E realmente é impossível de jogar. Os bots são muito, mas muito ruins. Eles fazem muito gol contra, muito, mas... Muito mesmo. E os gols do nada, assim, que você fala assim, não, velho. Não é possível. Ai. Caramba. Ai. Sai fora. Porque, assim, uns gols, sabe aquele gol retardado? Ai. Sai fora você. O negócio é sair batendo na galera, entendeu? Até conseguir uma posição boa pra você partir pro gol. Vou botar aqui, né? Porque, você sabe, né? Ai. Quase que eu tirei a bola ali. Batendo os caras. Porque você tem que tirar a bola dos... Tira os caras, não é a bola não, gente. Porque na bola, o bot sempre vai na bola. Todos os bots sempre vão na bola, entendeu? Isso é horrível. Nossa, dá uma agonia. Olha lá, tá vendo? Olha o que eles fazem. Ó. Agora ele salvou. Mas salvou bonito ali, mas foi provavelmente uma cagada. Provavelmente ele tentou jogar pro gol. Aê. Tá vendo? Vamos analisar o replay desse lance. Olha lá. O cara foi certinho na bola, tá vendo? E o outro mandou pra dentro. Tem vezes que eles não conseguem acertar de jeito nenhum. Olha o trem passando ali em cima. Três minutos e dez. E nove e... E ai, meu Deus do céu. É que eu mandei a tarde de propósito, tá gente? Ai. Vai atrapalhar eles pra tentar pegar um reboche lá pra cima. Tá empurrando pra dentro do gol. Tá empurrando pra dentro do gol. Ai, volta. Porta. Boa. Ó. O cara tirou bonito ali demais, véi. Ninguém foi. Tá vendo? Ó. Relógio ali. Endoidou o cabeção ali. Ó pra você ver. Os dois na bola. Isso vale pra ambos os lados, tá? Tá vendo? Eles abriram pro cara chutar. Parece que até é pro jogador ensaiado do... Meu time. Mas isso vale pros dois lados, tá? A inteligência artificial em geral que é desse jeito. O melhor que a gente liga também, né? Não é um jogo muito simples. Ai. Nossa, quase que eu peguei no cara ali, você viu? Ai. Ai, passei direto. Volta, volta. Tem uma rolerinha ali, tudo bonito. Quem vê, até acha. Ah, meu filho. Não? Nossa. Nossa, eu peguei essa bola bonita demais ali. Ai, meu filho. Sai, 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 sai. Ai. Ai, não subiu o carro. Boa. Atirou, meu amiguinho. Aê, garoto. Desgrama, sua bodega. Tinha no mesmo esqueminha que funciona. Tinha no mesmo esqueminha que funciona. Ó. Deixa eu passar como assim. Sai fora, rapaz. Pra quem chegar aí, assim, de boa, pegar. Do lado. Jogo pra cá. E uh. Haha. Desculpa aí, meu filho. Desculpa aí. Chapeu. Chapeuzinho bonito. Só encaixei pro gol. Ah. Vai aqui. Nossa senhora. Nossa, eu não bateria no cara, era gol ali. Vai ser gol, vai ser gol, vai ser gol. Nossa, eu não fui Sai, meu filho Tá dando ré em mim? Pra que dar ré ali? Uh Aê, gente É isso aí Tô brincando uns que é baratozinha aí Vamos ver que posição que eu tô Ó, tá chegando o final, hein Ó, tô em primeiro Saúde de gols meu, tá bacana E é isso aí, gente, esse jogo foi mais um teste aí Só pra ver como é que vai funcionar Essa questão desse DVR de jogos aí do Windows 10 Beleza? Não esquece de se inscrever no canal aí pra receber atualizações Valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho